caiu o outro Ó a copa, ó a copa Boa, ó o Kamehameha Cara, tomei Tô arremessado com o Kamehameha, hein Não sei se alguém tem martelo, Rafa Cadê o pé? Tô aqui, ó Filha da puta de Homem-Aranha do caralho Pula aí, aperta o voo pra tirar Isso Boa, valeu Caramba, saca da Se tomar um pouquinho de dano, o bagulho lá vai curar a gente Eu tava vendo, né? Verdade É Só vazar Fica o poder, então Nós contra três Vou pegar esse poder aqui, ó Ó, caralho Ó os caras lá Um ali Será que eles estão na vantagem, na parte alta? Segura aí, segura, chama atenção, chama atenção Vou circular Chama atenção com a perna por trás Vai chegando Segura só mais um pouquinho Só mais um pouco Ah, derrubaram Mais um pouquinho Matei um Derrubei o Robocop Derrubei o Robocop Sobrou, hein? Sobrou um Valeu Nossa, se eles chamaram a atenção, deixou eles livrão aqui Tchau, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.